Música Frente a Frente, Apoio Cultural, Ipo, Instituto Pesquisas de Opinião Música Boa noite. Novos casos de AIDS têm sido registrados no mundo. No Brasil, nos últimos seis anos, o número de pessoas que necessitam de tratamento com antirretroviral praticamente dobrou. E o Rio Grande do Sul e Porto Alegre continuam apresentando os maiores índices de casos do país. Uma situação onde seria fundamental a atuação, mais uma vez, do GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS. Só que isso pode não acontecer pela situação precária em que se encontra essa organização não governamental. Para conversar sobre a AIDS e o GAPA, o Frente a Frente recebe o Carlos Alberto Duarte, vice-presidente da ONG. Também participam do programa as jornalistas Regina Lima, da TV Bandeirantes, Paula Oliveira Sá, da Vitrine de Notícias, e Suzy Scarton, é isso? É isso? Repórter do Jornal do Comércio. Vou começar então com o Carlos. Carlos, o GAPA foi fundado em 1989, no final de uma década em que o HIV provocava pânico no mundo. Hoje, isso parece que não acontece mais, é melhor ou é pior? Essa é uma boa pergunta. Porque naquela época, 89, enfim, as pessoas tinham muito pouco conhecimento sobre a epidemia. Ninguém sabia exatamente. Tinha aquela coisa assim, já se sabia que era transmitida por um vírus, quais eram as formas de transmissão, mas isso ficava mais num mundo mais técnico, digamos assim. A população, em geral, tinha muito medo da epidemia, como de fato até hoje. Muitas vezes as pessoas perguntam ainda se beijo pega, como é que tu te infecta num abraço. Enfim, isso ainda existe. Mas numa proporção, digamos, muito menor. Talvez isso se dê muito hoje. A gente tinha muito pouca informação no final da década de 80. A informação teve na década de 90, aumentou um pouco em 2000 e hoje a informação está muito menor. Hoje as pessoas desconhecem o que é a epidemia de AIDS, o que foi a epidemia de AIDS. Desconhecem os riscos que ela traz para a saúde, o que o HIV de fato faz para a saúde. Então, hoje a gente está num processo de, como é que se diz assim, de recrudescimento da epidemia. Mas a gente tem tanta campanha em relação aos problemas que a gente pode enfrentar, se contrair o HIV, campanhas públicas, campanhas patrocinadas por empresas privadas. Mas não seria também porque as pessoas acham que pode ser uma doença crônica, tem tratamento, não é mais fatal? É, aí tem várias questões. Primeiro, muita gente morre de AIDS. No Brasil, em torno de 12 mil a 14 mil pessoas morrem por AIDS por ano. É um número muito alto. Então, que ninguém mais morre de AIDS hoje é uma ilusão. Não se morre mais tão rápido de AIDS. Mas é o que se fala, né, Carlos? É o que se fala. Porque as pessoas falam direto, ninguém mais morre de AIDS. Pois é, isso é um equívoco. E é por isso que tu achas, então, que a desinformação tomou conta novamente. É que nós tivemos um processo aqui no Brasil, talvez isso a gente tenha que contextualizar um pouco mais, mas a gente tem aquele processo assim, na década de... Enquanto movimento social, a gente diz muito isso. Em 2000, o Brasil ganhou o título de melhor programa de AIDS do mundo. A partir daí, tudo parece que ficou maravilhoso no Brasil. Entende? Nós temos um sistema de saúde que dá conta das questões de AIDS. Nós temos medicamentos para todo mundo. Nós temos uma série de questões. É o melhor programa de AIDS. Só que começou uma série de questões aí. O programa... A política de AIDS brasileira sempre foi pautada em três esferas, assim. A gestão, a sociedade civil e a academia. A política de AIDS é uma união desses três esforços. O que aconteceu? A sociedade civil se enfraqueceu muito nesse período. Os recursos... A partir de dizer que o Brasil é o melhor programa de AIDS do mundo, os recursos internacionais deixaram de vir para o Brasil para serem encaminhados para outros países, para a África, para o Caribe, para o leste da Europa, uma série de coisas assim. Isso enfraqueceu muito uma parte da resposta brasileira. A academia foi meio colocada de lado porque questionava várias coisas. E o programa de AIDS foi se tornando... Ficou aquele mito. Nós temos uma doença crônica, controlada, em patamares um pouco altos, mas controlada. E a sociedade civil sempre dizendo que não era bem assim, que faltavam campanhas de prevenção, porque na década de 90 se fez muita campanha de prevenção e deu certo. Tem que mudar as formas. Claro, tudo tem que ser renovado e tem que ser atualizado. Mas nós deixamos de fazer campanhas de prevenção e ficamos calcando em cima. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. E é exatamente aí que tem essa questão, porque em 2013 a gente teve 40 mil novos casos, praticamente quase 40 mil novos casos de AIDS. Então, por mais que os medicamentos tenham evoluído e as pessoas estejam vivendo melhor com o vírus, a gente está falhando na prevenção, evitar que os novos casos aconteçam. Exatamente. E a outra questão é aquela que tu citaste. É uma doença crônica? Então, se ela é uma doença crônica, eu consigo trabalhar com ela. Só que ela é uma doença crônica, digamos assim, degenerativa. Entende? As pessoas vão tendo uma série de problemas ao longo dos anos. É uma doença que tem um diagnóstico tardio. Então, muitas pessoas já estão com o sistema imunológico abalado, de fato, comprometido quando descobrem que tem HIV. E ela é uma doença estigmatizante que, como é que eu vou dizer assim, com um peso muito grande ainda do preconceito e da discriminação. Mas o câncer, eu acho que ainda é muito mais assustador hoje. Isso que eu digo, porque quando surgiu a AIDS, as pessoas tinham muito medo. Foi o que a Nália falou, era um pânico. Só que hoje eu acredito que o câncer... Por quê? Porque não existe um medicamento que faça esse controle. Ou seja, a pessoa não vive durante tanto tempo com o câncer. Ela pode fazer quimioterapia e radioterapia, mas, de qualquer forma, o estigma da morte está ali. E a AIDS, não. Porque o medicamento evoluiu muito, como ela falou. Então, eu acho que as pessoas pegaram esse medo muito maior do câncer e a AIDS, me parece que as pessoas... Não, ninguém mais tem medo. É bem isso, ninguém mais morre de AIDS. Eu acho que tem uma questão aí, assim, que não dá muito para comparar. Apesar de todo estigma e preconceito que tenha sobre a questão do câncer, porque quando as pessoas dizem assim, ah, minha família tem uma pessoa que está com CA. Isso demonstra que a palavra câncer vem carregada de um estigma muito forte. Mas a pessoa que tem câncer, ela não é... Como é que eu vou dizer? Ainda bem. Mas ela não é culpabilizada pela sua doença. E a AIDS, a pessoa, ela é culpabilizada. O câncer, eu acho que ela é vitimizada. Ela é vitimizada, exatamente. E a AIDS, ela é culpada pela AIDS. Então, as pessoas sempre perguntam assim, apesar disso parece que ter sido muito pior na década de 80 e 90, hoje continua. Ah, esses tempos mesmo eu participei de um programa que me perguntaram, mas tu te infectou como? Não tem muito o... Como é que eu vou dizer assim? Por um lado epidemiológico, isso é uma questão relevante. Entende? Mas para que mais? Se foi por relação sexual, se foi por relação homossexual, se foi heterossexual, se foi por uso de drogas. Entende? Mas tu tem há quantos anos o vírus? Eu tenho desde 90, mais ou menos. E tu vives com qualidade de vida? Eu vivo com qualidade de vida. Mas aí tem várias questões aí, nesse centro todo. Eu sou uma pessoa que tem uma renda razoável, eu tenho uma formação que me permite negociar com, digamos assim, com a doença, com o tratamento e comigo mesmo várias coisas. Entende? A maioria das pessoas que hoje se infectam pelo HIV não tem as menores condições sociais de sobrevivência. Então, tu tem remédio? Tem. Mas em que condições tu recebe esse remédio? Em que condições tu faz o tratamento dentro do sistema de saúde? Em que condições tu leva esse medicamento para casa? E de quem tu esconde? Que apoio que tu tem? De familiares, no trabalho, uma série de coisas. Então, muitas vezes, a pessoa até pode supor, imagina que ela entrou numa situação de risco, mas eu vou me expor, eu fico quieto. Ah, estou emagrecendo, mas não, mas eu não vou fazer o exame porque eu não quero me expor. E assim vai, então. E os grupos de risco mudaram muito também, né? Se sabe hoje que o perfil é a pessoa de terceira idade, as pessoas não gostam de falar, mas quer dizer, com o advento do Viagra, né? É onde vai indo. É onde vai ser uma revolução sexual no meio entre os idosos. Que tem o lado bom e o lado ruim. Exatamente. Então, assim, aquela dificuldade. Ah, vou pedir para o meu parceiro para colocar uma camisinha, quer dizer, já com 70, 80, mas a gente sabe que é uma realidade. As mulheres, né? Estão cada vez mais no mercado de trabalho, com a revolução sexual, enfim. Agora, quando é que as mulheres, por exemplo, casadas, usam ou usaram camisinha? Essa é a pergunta também, né? Se elas pedirem para o seu companheiro usar camisinha... Casou, não precisa usar mais. É, mas eu ia dizer... Até jovens, na olhada. Não, não, não. As campanhas, né, em prol da camisinha, eu acho que nunca funcionaram. Porque eu não vejo as pessoas falarem... Por que tem tanta resistência, será, em usar, assim, por parte do... A gurizada não quer, os adultos, os casais, acham que pode ter uma relação, ah, está me pedindo para usar camisinha, por quê? Porque não confia em mim? Por que existe essa resistência? Não, tem a história da sensação também, que as pessoas gostam muito de dizer, né? Ah, claro, sensação também. Ah, sensibilidade, né? Fala com papel, né? Esses dias até entrevistei umas pessoas de um projeto de Viamão, que disseram que eles atraem os jovens dessa forma. Eles colocam, por exemplo, frutas, né? Colocam uma luva de borracha e fazem com que a pessoa pegue e veja que esta pode ser uma sensação normal e boa, que seria a sensação de transar com camisinha. É, tem todas essas questões, assim, do preservativo, mas o preservativo, ele tem também essa... Essa... Fugiu a palavra agora, mas essa questão, assim, ligada a uma culpa, digamos assim, que não é exatamente culpa a palavra que eu gostaria de dizer, mas não me veio a palavra gorda. Mas aquela coisa, assim, de que... Por que que tu acha que tu tem que usar preservativo comigo? Ou eu tenho que usar preservativo? Porque eu sou sujo, eu sou doente. Parece que é uma imagem ruim, não é ruim, né, gente? Não é, esse é o problema. Mas passa essa questão. Está ligado à fidelidade. Está ligado à fidelidade. Está ligado a uma série de questões aí. Então, o uso do... Durante muitos anos, a gente trabalhou, a gente diz hoje, enquanto sociedade civil, a ditadura do preservativo, era aquela coisa assim, use, 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 sabe? E em épocas, né? Carnaval, por exemplo. Em época de carnaval. Mas aí vem a questão. Quais eram as maiores campanhas? Carnaval, Dia dos Namorados, sabe? Se tu usar preservativo só durante essas campanhas ou essas datas, o resto do ano... Época em que supostamente o sexo está liberado, né? Época em que supostamente o sexo estaria liberado. Liberado, Carnaval, Dia dos Namorados. O resto do ano e sem esse estímulo, digamos assim. Então, parece assim, não, mas é que no Carnaval é tudo mais pecaminoso, é tudo mais, sabe? É o que dizia a análise, todo mundo pode tudo. Todo mundo pode tudo. Está liberado para todo mundo. Então, música me zigue. Porque ninguém presta, ninguém é... Todo mundo, sabe? Então, tem todas essas relações. A gente diz hoje que a cultura, essa da imposição do preservativo, ela foi muito complicada, porque hoje as pessoas... Muitas pessoas já naquela época diziam assim, ah, mas se eu não quiser usar o preservativo, o que é que eu faço? Tem várias formas que hoje são cientificamente comprovadas de evitar a transmissão de outras maneiras. Então, tem os tratamentos pré-exposição, pós-exposição, tem uma série de questões aí que se discutem nas relações heterossexuais a questão da circuncisão. Tem uma série de questões que minimizam o risco. Mas são viáveis? Elas minimizam o risco, mas muitas vezes... Então, digo viáveis até em termos de dinheiro. Não, daí é outra coisa. Tem que ter um sistema que dê suporte para todas essas... Tudo isso. E um sistema que dê suporte a tudo isso é um sistema caro. Carlos, a camisinha feminina não emplaca, né? Não tem jeito. Por várias razões. Uma das razões é que ela não tem disponibilidade. O preservativo feminino, melhor falando. O preservativo feminino não tem disponibilidade no mundo. Ela tem um ou dois fabricantes no mundo. Ela é patenteada, não é que nem o preservativo comum que pode ser fabricado por outros e não tem. Ela é patenteada. Ela tem uma produção muito pequena que tu não consegue nem fazer campanhas efetivas para que se use porque tu não tem disponibilidade no mundo de preservativos femininos. E tem a questão, mesmo que mínima, de dificuldade. Tem. Ela não é um... Eu acredito que onde colocou dificuldade, as pessoas aí sim. Ah, muito chato. Se bem que para a mulher dizem que ela cria uma facilidade muito grande a partir de determinadas... em determinadas circunstâncias, né? Não é um preservativo que tu tem que colocar na hora do ato. Tu já pode estar com ele antes do ato. Não é diferente do preservativo masculino, como tu falasse. Se um senhor de 70 anos vai usar o preservativo, mesmo que o Viagra, pode ser que aquilo seja uma causa para dificultar a ereção dele. Então, tem uma série de coisas. A questão cultural, né? A questão cultural, porque ele nunca usou isso na vida. Entende lá? Vamos lá. Se ele tem 70 anos hoje, há 50 anos atrás, isso não era muito falado. Carlos, e a camisinha ainda é o método mais eficaz de prevenção ou alguma dessas alternativas que tu mencionaste. Alguma dessas alternativas se enquadra? É que a gente fala em prevenção combinada, combinar várias questões. O preservativo ainda é, digamos assim, a forma mais eficaz. Se fala muito no tratamento como prevenção. Ou seja, as pessoas que têm carga viral indetectável, as pessoas que têm o vírus com carga viral indetectável, há mais de seis meses, a transmissão pode ser reduzida em muito, na mesma proporção quase da transmissão possível através do preservativo, digamos assim. Então, tu combinar isso pode chegar a alguns resultados muito bons. José, gostaria de comentar-se um pouquinho mais sobre essa carga viral indetectável, porque com o tratamento realmente acontece isso, né? Então, as pessoas, de repente, acham que estão livres, não é bem assim. Não. E é um tratamento realmente revolucionário, mas... O tratamento para AIDS, para o HIV, ele atua, enfim, na eliminação do vírus, mas ele reduz a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus que tu tem no corpo circulante no sangue. Então, ele reduz isso a níveis muito baixos. Por exemplo, tem pessoas que não usam medicação, que quando descobrem o HIV, enfim, tem, digamos, coisas tipo assim, 50 milhões de cópias do HIV circulando em 50 milhões de cópias por milímetro. É umas coisas que eu não sei nem exatamente como quantificar isso. e isso baixa com um tratamento regular, com, enfim, efetivo, que a pessoa consiga ser, de fato, aderente à medicação e tudo mais. Isso tu reduz a menos de 20 cópias, 20 cópias, 20 mesmo. Sabe? 20 cópias pela mesma quantidade de sangue, mililitro, seja lá o que for. Então, isso reduz muito a possibilidade de transmissão, porque tu tem muito pouco vírus. Mas essa transmissão, ela é possível ainda. E, principalmente, se tu tem uma outra DST, essa transmissão aumenta demais. Então, a gente sabe que hoje, por mais que se fale em carga viral zerada, zerada que eu digo abaixo desse indetectável, não transmitir, mas se a pessoa tiver sífilis, que hoje nós vivemos uma epidemia de sífilis imensa no país, isso vai por água abaixo. Entende? A possibilidade de transmissão volta a ser o que era antes, em função de ter essa outra infecção conjunta, que é a sífilis. Então, tem uma série de questões aí. Tudo é muito relativo. Sim. Tem alguns estudos que demonstram que aqui no Estado tem uma cepa que é mais agressiva, que seria a cepa C do vírus. O que tu terias para comentar? Olha, eu não entendo muito disso. Está sendo bem claro. Mas existe uma pesquisa que foi proposta em 2013, 2012, 2013, porque o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem uma ação interfederativa para tentar entender o que é a epidemia do Rio Grande do Sul. Essa ação interfederativa, composta pelo Estado, União e Municípios, propôs uma série de atividades aqui no Estado, para tentar entender por que a epidemia do Rio Grande do Sul tem os maiores índices, porque não é só os maiores índices. enquanto tu tem um índice de 20 no resto do Brasil de incidência no Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 50 e poucos em Porto Alegre, nós tínhamos 100 e alguma coisa. Então, não é assim só ser maior, era o dobro, era quatro vezes mais. Então, o que está acontecendo de fato? Então, essa ação interfederativa, ela propunha uma série de pesquisas e uma das pesquisas propostas era se essa cepa que tem aqui do vírus, ela é de fato mais agressiva. Tem pessoas que acham que é, tem pessoas que acham que não tem absolutamente nada a ver. Só que essa pesquisa, ela não vai adiante, não tem tido resultado ainda que possa dizer. Eu não acredito muito nisso, particularmente, entende? Porque a gente conversa com as pessoas e as pessoas têm um subtipo tal, outra tem subtipo tal, outra não sei o quê. Não sei qual é a... Seria mais uma resposta, digamos assim, biomédica... Entendi. Para dizer que uma epidemia que tem um caráter social muito grande, a gente tem que tratar só de forma biomédica. E aí, eu acho que entra a questão dos laboratórios também. Questão de laboratório, questão de... É muito mais fácil tu dizer que é uma questão biomédica e tu negar que existem problemas sociais que envolvem a epidemia de AIDS e tu dizer não, é só com... Eu queria saber daí, já que a gente falou no GAPA logo no início, né? Qual é o papel do GAPA hoje? O que mudou da época que tu entraste, em 96, né? Que nem foi desde o início, mas as pessoas procuravam o GAPA. Enfim, tu assistias vários casos e as pessoas te contando. E hoje, qual o papel do GAPA nisso tudo? Eu vou dizer assim, o GAPA, eu acho que... O GAPA, ele continua tendo o mesmo papel que ele tinha lá na década, quando ele foi fundado. Hoje mesmo, eu recebi uns dois ou três telefonemas e mensagem de texto ainda, porque o meu celular... O GAPA não tem telefone. Mas o meu celular, posso entender porquê, mas enfim, está na página do Ministério da Saúde como contato do GAPA. Eu e dos outros, da presidente do GAPA também, e outras pessoas também. Então, as pessoas ligam direto para nós. E isso acontece todos os dias, duas, três vezes por dia, pessoas querendo saber informação. Informação é assim, ah, onde é que eu me reúno com outras pessoas que têm HIV? Como é que eu tenho informações sobre tratamento, que muitas vezes no sistema de saúde não é a melhor informação, não dão a melhor informação. Mas o comportamento das pessoas, então, ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. Também... Ainda é o mesmo, só que o GAPA... Como é que... Tem uma frase... A gente pode dizer que o GAPA também, quando tu fala assim que as pessoas buscam o GAPA, também é uma questão de acolhimento. Com certeza. Porque, às vezes, tu vai nos órgãos públicos e tu não tens, de repente, o acolhimento, o entendimento, o que a pessoa precisa ouvir, a pessoa precisa conversar sobre a situação. O principal papel do GAPA sempre foi o papel de acolher as pessoas e de solidariedade dentro dessa epidemia toda. Entende? Porque todo mundo pergunta assim, ah, o GAPA era formado por pessoas só soropositivas, só pessoas com AIDS. Não, muito pelo contrário. O GAPA tinha muito mais pessoas que não tinham AIDS do que pessoas com AIDS lá dentro. Até porque, vamos lembrar, sim, que na década de 90 até 96, quando efetivamente a medicação entrou de uma maneira que combateu o HIV, se morria com AIDS, muito rápido. Então, a gente dizia assim, até tem uma frase da Rede Nacional de Pessoas que Vivem com AIDS que diz assim, antes nos escondíamos para morrer, hoje nos mostramos para viver. Sabe? Então, acho que isso é exatamente o que acontecia naquela época. Entende? O GAPA, as pessoas que eram voluntários do GAPA eram pessoas que não tinham AIDS, porque as pessoas que tinham AIDS não tinham condições de atuar exatamente nesse processo, porque em três, quatro meses as pessoas faleciam. Está claro que algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas estou dizendo assim de uma maneira mais geral. Então, tinha algumas pessoas com AIDS lá dentro, mas era um número menor. Então, o GAPA era um espaço de solidariedade, de acolhimento muito forte. E de, como é que se diz assim, das pessoas verem que tinha outras pessoas que viviam da mesma maneira e que em outros lugares as pessoas não eram discriminadas, ninguém cobrava essa questão do preconceito e da discriminação. E sempre foram só voluntários no GAPA. Quanto tem hoje lá? Quatro. Nós tivemos quatro. Em 2003, nós éramos 120 voluntários. Por que caiu tanto? Nossa Senhora. Por desinteresse da sociedade, a AIDS saiu da mídia. A AIDS não é mais um problema que esteja na imprensa. Eu ia comentar, o câncer está muito mais na mídia hoje. Eu falei naquela hora do câncer. A Zika, né? É. Ela saiu da pauta completamente. Então, isso faz com que as pessoas se desinteressem e até porque as pessoas dizem, não, mas a AIDS é uma questão resolvida, por que eu vou para lá? Porque essa era a campanha. Claro. Essa é a campanha oficial. A AIDS está controlada. A AIDS tem tratamento. Não se preocupe. Faça o exame que você vai ficar sabendo que a soropositiva vai poder se tratar. Carlos, vamos continuar conversando sobre isso depois do intervalo. A gente vai para um pequeno intervalo e nós já voltamos com o Frente a Frente. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje analisa o crescimento do número de casos de AIDS e a situação do GAPA no Estado com o Carlos Alberto Duarte, vice-presidente da Organização Não Governamental. Então, Carlos, a situação do GAPA está bem difícil. A gente costuma dizer que a situação do GAPA reflete exatamente a situação da AIDS em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A casa, tanto que a gente fez aquela campanha dois anos atrás, a casa está caindo, mas nós continuamos de pé, porque a casa, ela está caindo de fato. A gente fez uma reforma estrutural na casa em 2000, com apoio do Banco Mundial, com recursos do Banco Mundial, com recursos da Unaids e também recursos do Estado do Rio Grande do Sul. A gente reformou toda a casa, telhado, parte elétrica, hidráulica, não sei. Mas, desde então, hoje não tem recurso para nem botar um prego na casa. E a casa não é nossa. A crise que nós vivemos, que o país vive neste momento, também teve interferência ou não? Eu acho que é muito mais um entendimento da necessidade ou não de parceria com a sociedade civil para enfrentamento da AIDS do que qualquer outra questão. acho que tem muito mais a ver com a banalização da AIDS, até mesmo por parte da gestão. A sociedade, ela não entende a AIDS como um problema seu e sim um problema do outro. Tanto que, nesses tempos, até a gente estava numa ação judicial aí e o juiz fez uma fala com a presidente do Gapa e disse assim, mas, dona Carla, nós somos muito solidários com a sua causa, com a causa do Gapa. E ela interrompeu e ele disse assim, esse é o nosso grande problema. Não é com a minha causa ou com a causa do Gapa, é com a causa da sociedade. Enquanto a sociedade achar que a causa é minha ou do Gapa ou das outras organizações, porque não é só o Gapa, tem várias outras organizações no Estado que trabalham com a AIDS, então, numa situação muito semelhante à do Gapa. Enquanto a sociedade e o governo achar que o problema é nosso, esse problema só tende a aumentar, porque a AIDS está aí, a AIDS está... Na década de 80, as pessoas conheciam a AIDS porque era do Nureyev, do sei lá, de atores. Isso é uma pergunta que eu faço, exato. Se eu acho que esse pânico todo inicial foi porque muitos artistas tiveram a AIDS logo no início, o próprio Cazuza, que foi aquele estouro todo, atores de novela, enfim. E eu acho que começou aí o pânico, porque ficou muito famoso, porque, ó, artistas estão morrendo, artistas estão doentes. Mas agora a gente não vê isso, né? E os jovens não acompanharam essa questão do Cazuza, eu mesma não vi tudo isso. Tu tens uma série de reportagens, né, que vocês fizeram? Nós fizemos o Jornal do Comércio, éramos seis jornalistas ao todo, a gente fez até o nome da série de reportagens era justamente o Silêncio que Mata, porque saiu totalmente da mídia, não se fala mais em AIDS, mas as mortes continuam, o número de casos continua alto, enfim, tudo que a gente já tem falado aqui. Não, e é bem isso, assim, esses... O ano passado, ano retrasado, enfim, perco um pouco a noção do tempo, mas foi no final de 2000 e nós estamos em 2016, 2014. Nós começamos um trabalho com a ESPM numa turma de alunos, foram lá, nos convidaram para ser o case da ESPM, o Gapa. E a gente foi lá e começou a conversar com eles sobre AIDS, com os estudantes, né? E eles impressionados, porque eles não tinham a menor ideia, o que eles sabiam de AIDS era do filme do... Na época era aquele... Não vou lembrar o nome do filme, passou dois anos atrás, Clube de Vendas... Ah, Dallas. Dallas, Clube de Vendas Dallas. Tem muito antigo, que é o do Tom Hanks, que é o Filadélfia. Que é o do Tom Hanks, que é o Filadélfia, mas esse eles conheciam porque os pais tinham pedido para eles assistirem na televisão, o Clube de Vendas Dallas, eles foram ver no cinema. Mas essa é a informação que eles têm sobre AIDS. Então, as pessoas, essa história ficou para trás. Então, o Cazuza agonizando em praça pública com as mãos assim, isso não está na memória das pessoas, está na memória de quem viveu aquele processo. E a gente não tem, não dá muita bola para a história, né? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, todo esse processo, enfim. Então, as pessoas não têm noção do que foi e do que é hoje viver com AIDS. Porque viver com AIDS, ok, a gente vive, a gente toma remédio, a gente sobrevive, a gente vive com AIDS, que antes apenas se morria com AIDS. Mas viver com AIDS tem uma coisa de perdas muito grandes, porque é um processo infeccioso que te atinge, como todo processo infeccioso. Entende? Te tira a qualidade de vida, apesar de não te deixar naquele estado, mas te tira a qualidade de vida. Mas tu falaste em remédio, né? Antes, e a questão do se toma remédio. Antes, se tomava muito mais remédios diariamente, vários, né? Para combater esse vírus, ou enfim, mantê-lo, digamos, estacionado. Hoje, a evolução do remédio ajuda bastante. Com certeza. É um apenas por dia? Como é que funciona? Depende. Porque tem assim, tem várias combinações de tratamento, porque tem muitos remédios hoje no mercado. Uns mais eficientes, outros menos eficientes, uns que provocam maior efeito colateral, outros que provocam menor efeito colateral. Muito menos do que era há 20 anos atrás. Entende? quando veio os remédios, a primeira leva dos medicamentos lá, eram remédios muito tóxicos. Isso foi diminuindo. Se tomava, o próprio AZT, se lembra, AZT, se tomava 30 comprimidos por dia. Hoje, toma um comprimido por dia de AZT. Então, a toxicidade, obviamente, que melhorou muito, entende? Tem mais conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, os medicamentos estão muito caros. E medicamento caro fica inacessível para o próprio sistema de saúde. Então, no Brasil, se fala muito, nós temos um medicamento que é 13 em 1. se toma um remédio por dia, 13 em 1 é excelente. Entende? Algumas pessoas conseguem tomar ele, muitas não, porque já estão em outra fase da doença. Eu, por exemplo, não posso mais tomar esse remédio. Esse remédio, para mim, já é um remédio vencido, porque a gente vai criando resistência a determinados medicamentos. Mas, esse medicamento 13 em 1, ele entrou no Brasil a questão de dois anos, menos, mas ele é um remédio que entrou no mundo inteiro há mais de 10 anos. Já tem remédios muito mais modernos, com muito menos efeitos colaterais, que garantem uma melhora de qualidade de vida muito maior, só que são remédios muito caros. Mas, o que está ao alcance hoje, por exemplo, que o SUS pode fornecer? Essa medicação 13 em 1 está no SUS. A medicação toda para AIDS, ela está dentro do sistema único de saúde. O problema é que o acesso a isso, apesar das pessoas dizerem, ah, todo mundo tem direito, todo mundo tem o acesso, o serviço de saúde está muito precário. O serviço de saúde, aquelas estruturas que se tinha no início dos anos 2000, para atender as pessoas com AIDS, não existem mais. Elas estão sucateadas, nós temos muito menos profissionais atendendo. Então, existe uma taxa de abandono de tratamento muito grande pela qualidade do serviço de saúde. E, às vezes, você tem o medicamento, o medicamento está garantido, mas não necessariamente que você possa ser tratado em função das doenças oportunistas, não é? Pelo SUS. Outra questão. As pessoas, acho que também esquecem muito disso. É que, por exemplo, a maior doença oportunista que se tem hoje, que não é bem uma doença oportunista, mas, digamos assim, que é a co-infecção AIDS-tuberculose. Essa é a que mais mata as pessoas com AIDS é a tuberculose. O tratamento de tuberculose também está no Sistema Único de Saúde, tem toda uma... Só que, como se fala para a tuberculose, tuberculose sempre se diz a taxa de abandono do tratamento de tuberculose, ela é muito grande. Por quê? Por várias razões, mas uma delas é que a pessoa não se sente acolhida pelo serviço e vai embora, não volta. Na primeira oportunidade, ela não retorna ao serviço. e daí a doença reaparece e é a mesma coisa com a AIDS, né? Então, as pessoas não se sentem acolhidas, as pessoas se sentem rejeitadas pelo serviço muitas vezes, porque vão pensar assim, hoje, a maioria das... Não digo a maioria, mas uma grande parte das pessoas que vivem com AIDS ou que estão infectadas, como tu falou, grupos de risco, a gente sempre criticou muito o termo grupo de risco, porque grupo de risco dizia assim, são os homossexuais, usuários de drogas, as pessoas com hemofilia, travestis e, bem, não estou nesse grupo, eu, mulher, por exemplo, vocês mulheres não fazem parte desse grupo, não tem grupo de risco nenhum. Vocês não são prostitutas, não estão no grupo de risco, não tem. Entende? O homem não se enquadra nesses critérios, não tem risco. Mas o risco... Existe em todos. Existe para todo mundo, tanto que aumentou com as mulheres, aumentou. Então, essas pessoas, digamos que não, é mais chamado de grupo de risco, passou para ser pessoas com maior vulnerabilidade, hoje é chamado de populações chaves, que eu não gosto do termo, parece que é chave para alguma coisa. Se tu acaba com essa chave, tu acaba com todo o resto, sabe? Tem uma sensação de exclusão aí muito grande para mim. Mas essas pessoas são pessoas em situação de rua. como é que essas pessoas são recebidas num serviço de saúde? Nós vamos falar dos usuários de crack, Carlos, os usuários de crack. Este grupo, ele é um grupo mais propício a chegar perto da contaminação, do HIV? Pela vulnerabilidade social, muito mais do que pela vulnerabilidade do uso de drogas. Porque o uso do crack, como ele é inalado, ele é fumado, a pedra, muitas vezes o risco se dá por ferida na boca, por queimadura, enfim, por algumas coisas assim. É a imunidade mesmo que cai muito também. Sim, mas a imunidade cai, mas o vírus, ele tem que ter uma porta de entrada. Não é tanto isso, mas é pela questão da prostituição relacionada com... Vulnerabilidade social. Isso. Mas aqui no usuário... Para conseguir a droga, se prostitui. Para se prostituir, o cliente, que vamos dizer que toda prostituição tem o cliente, não é só o lado do profissional, é o lado do cliente. O cliente muitas vezes exige que não se use o preservativo. Não, e às vezes entre eles também, porque provavelmente eles também não... Sim, mas daí é afeto. Não tem? Envolve afeto, envolve outras coisas. Envolve comprar o preservativo, de ter o preservativo, enfim. É, tem essas questões, mas, por exemplo, o risco do uso de drogas é muito maior no risco de drogas injetáveis do que no crack. Inclusive, até o Rio Grande do Sul tem uma particularidade que a gente levantou naquela reportagem do Jornal do Comércio. Um terço dos casos era... A contaminação se dava devido ao compartilhamento de seringas, né? Por drogas injetáveis e era alguma coisa que não se reproduzia no resto do país. Era uma particularidade do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. E até porque, talvez por isso, a epidemia no Rio Grande do Sul era muito mais heterossexual do que homossexual. É, também. Porque o uso de drogas atinge uma outra... Então, falando... Isso é uma discussão longa, né? É uma discussão muito longa e esse é um processo que não... Por que o Rio Grande do Sul? Falando do heterossexual, então, vamos falar do predador sexual. Como é que a gente vê essa questão dentro do Rio Grande do Sul? O que você chama de predador sexual? Predador sexual... Porque a gente sabe que os grupos de risco já não existem mais grupos específicos de risco, né? Então, os heterossexuais masculinos, eles estão um pouco descrentes do uso da camisinha como forma de se preservar. E aí vem essa questão do machismo e do que a gente chama do predador sexual, que ele acha que ele pode transar muito sem camisinha. Eu diria até que o heterossexual masculino tem a crença de que ele não vai se contaminar. Não só que ele não vai... Não vai passar, não vai, assim, enfim... Que ele não... Que até eu ia questionar o Carlos. Ficou esse estigma que é uma doença dos homossexuais e das profissionais do sexo, né? Então, não sei... Só complementando como que... Mas é bem isso. E, aliás, é isso que eu... Só complementando. A forma de contágio maior continua sendo através do sexo? Sim, através do sexo. A maior forma é através do sexo. E tem... E essa coisa, assim, se fala do predador sexual, o machista, digamos assim, aquele homem, ele não se... Porque, para ele, a AIDS ainda é uma coisa de viado, de travesti, de transexual. Não tenho relação com essas pessoas. Eu nem conheço essas pessoas. Elas não fazem parte do meu mundo. Se sabe que também muitos são casados com mulheres, têm filhos e também se relacionam com homossexuais. Mas não admitem isso. Vamos entender uma coisa, sim, né? As travestis têm seus clientes. E os clientes das travestis não são outros travestis. Não, e não são só as travestis. Os homossexuais são os homens, né? Sim, mas eu estou entrando no caso das travestis porque é onde tem o maior preconceito mesmo com as travestis e as transexuais. Então, a negação de que existem, de que as travestis, parece assim que elas vivem num mundo isolado da sociedade e eu não me relaciono com elas. Só que a sociedade toda se relaciona com elas através de outros e assim vai. Entende? Elas estão dentro da sociedade. Então, essa exclusão social que os chamados populações chaves, como são chamadas hoje, passam, isso faz com que a epidemia aumente muito nesse grupo e venha para os demais segmentos da população. Vamos assim, existe uma corrente muito forte, tanto da sociedade civil quanto de técnicos e academia que diz que a epidemia de AIDS no Rio Grande do Sul é generalizada. O que significa isso? Que nós temos mais de 2% de infecção pelo HIV em população geral. Nós, enquanto... O Estado nega isso. Os três níveis de gestão negam isso porque isso entraria num outro nível de enfrentamento da epidemia ou a Organização Mundial da Saúde entra com outras questões. Então, é um problema muito sério, mas é do Rio Grande do Sul e isso é outra pesquisa que está em andamento que não consegue terminar aqui no Estado. Essa questão tem 2% na população geral, mas, ao mesmo tempo, nessas populações específicas de homossexuais, travestis, profissionais do sexo, tudo mais, chega a 15%, 20%. Pode chegar a isso. Tem um estudo em São Paulo que mostrou que em São Paulo 25% dos gays estão infectados. 25% pode ser que dentro do conjunto, se tu pensasse em 7% da população brasileira é homossexual, 25% desses 7% é uma parte muito pequena. Entende? Mas, dentro do contexto daquela população, daquele núcleo e dentro do contexto de serviço público é um número muito grande, afeta toda a sociedade de uma maneira ou de outra. e isso não está sendo enfrentado no Brasil de uma maneira consistente por nenhuma das esferas de gestão. Então, se falou há pouco que... E como é que se enfrenta de forma consistente por essas esferas de gestão? Tem que ter... Federal, estadual e municipal? Tem que ter educação. Tem que ter investimento em prevenção. Uma das maiores críticas que saiu da conferência internacional que teve agora em Durban, na África, foi que o Brasil abandonou as campanhas de prevenção e toda a área de prevenção. O Brasil hoje tem uma política que é tratar tratamento como forma de prevenção. É um enfrentamento puramente biomédico da epidemia de AIDS. Enfrentamento biomédico é que tudo vai se resolver através de uma pílula. Então, a pílula da felicidade, Prozac, que é resolver o problema do mundo. Sabe? Mas isso é muito bom para os laboratórios, não? É um enriquecimento surpreendente. Mas o remédio está cada vez mais caro. Os remédios são todos patenteados. Um custo absurdo. Olha o custo do tratamento de hepatite C. Entende que o próprio Estados Unidos está trabalhando para quebrar a patente do remédio da hepatite C porque é um absurdo. Você produz ele por 2 mil dólares e vende ele por 100 mil dólares. Então, é uma coisa que... Eu ia te perguntar como é que é hoje o acesso, sendo bem prático, a pessoa que faz um teste é detectado que ela está com o vírus, enfim, já desenvolveu. O que se tem aqui no Estado forte para se oferecer nesse sentido? Olha, efetivamente, o que acontece? As pessoas fazem o teste, têm um resultado positivo, ele é encaminhado direto para o profissional, enfim, para o serviço, e é entregue a medicação, o 3 em 1, tratamento 3 em 1. Isso através de postos de saúde? através do 3 em 1, através dos postos de saúde. E o GAPA informa isso, por exemplo, se as pessoas vão até lá conversar? Hoje o GAPA não informa, o GAPA está fechado hoje, vamos deixar a coisa bem clara assim, o GAPA não tem nenhum serviço, o serviço que a gente faz hoje é serviço pelo meu celular, pelo celular de qualquer um. Esses dias eu li mesmo alguma coisa sobre o acolhimento, que vocês disseram, que era difícil receber pessoas onde vocês não tinham nenhum banheiro para oferecer. Não, nós não temos banheiro, o banheiro está... Se ligou a água, vaza no vizinho, o vizinho reclama, então a gente deixa tudo desligado, não tem... Está parado. Está parado. E vocês já procuraram a Secretaria Estadual de Saúde? Imagino que já, né? Mas agora, recentemente... Sim, a única coisa deles é que eles querem a casa de volta porque nós temos que sair de lá depois da manhã. E é isso. E a gente pergunta, o que a gente faz com o que tem lá dentro? O que a gente faz com a biblioteca do GAPA, com todo o acervo, com os computadores que foram comprados com dinheiro público? Está tudo lá dentro. E com toda essa informação que vocês podem... E com toda a informação, tem a história. E devem passar. A casa do GAPA, ela tem um histórico, ela é conhecida como a Casa Amarela da AIDS, a Casa Amarela do GAPA. Porque a AIDS sempre foi lá. Quando eram os primeiros casos, a dermatologia sanitária funcionava lá. Quando saiu, entrou o GAPA. Então, a casa tem uma referência muito forte. E, enfim, ela é a história da AIDS lá dentro. Que solução que vocês veem? Olha, a gente costuma dizer assim, a melhor coisa, talvez, hoje, fosse porque aquela casa, como o GAPA já estava com poucos voluntários, voluntários e tudo mais, aquela casa já abrigou nesses últimos anos. A Rede Nacional de Pessoas Vivendo com AIDS, as Cidadãs Positivas, o Boca de Rua, porque a gente trabalha muito com população em situação de rua, a população mais vulnerável de Porto Alegre é a população em situação de rua. Então, como muitos deles, muitos mesmos, vivem com a AIDS e com tuberculose, o acolhimento deles se dava no GAPA. E daí, a gente, bem, se eles estão vindo para cá, vamos trazer o Boca de Rua para cá, o Boca de Rua foi para lá, agora o Boca de Rua se reúne no, acho que no Museu do Trabalho, lá embaixo, na Rua da Praia, porque o GAPA não tem condições de receber nem o Boca de Rua. Então, a casa do GAPA, hoje, ela já é muito grande, talvez, para o GAPA. Então, a gente já tentou negociar com o Estado, com o município, um outro espaço que acolha outras organizações mais. Entende? Por exemplo, que vai a RNP junto, Somos já funcionou dentro do GAPA, até ir para a Galeria Malcom, acho que eles estão na Galeria Malcom. Que é uma ótima ideia, Para o GAPA não serve. Não, eu digo ter várias instituições. Ter várias, a gente tem até uma proposta do município, naquele prédio ali da Jerônimo Coelho, com a Marechal Floriano, tem um prédio que foi... Quando nós íamos mudar para lá, o prédio foi interditado pelos bombeiros. É um prédio que foi uma escola antes. A gente trabalhou junto com a Secretaria Municipal de Saúde a utilização de alguns recursos que são de transferência da AIDS, do federal para o município, para reformar aquele espaço para a gente poder ir para lá. O GAPA, o Somos, o Igualdade e outras organizações mais. Só que a casa está lá fechada, se reformou todo um andar, não liberam, porque tem outras organizações que estão querendo ir agora que a casa está pronta, o andar está pronto, tem outras organizações que querem ir. Então, quer dizer que é fácil dizer que é solidário, como disseram vocês. Exatamente. A questão do GAPA, eu acho que é solidário é remangar a manguinha e trabalhar e resolver a situação do GAPA, não ser somente solidário. É que não adianta, por exemplo, uns perguntam, tá, ok, vocês ficam na casa. Não adianta a gente ficar com a casa. Tudo. Para a gente ficar na casa e atender as pessoas na casa, a casa tem que ter uma série de reformas. Estrutura. Investimento. De estrutura, investimento, o telhado está caindo de novo, chove dentro. Quais eram os serviços que vocês ofereciam antes até para a população saber? Nós tínhamos três áreas dentro do GAPA. Uma área de atenção a pessoas que vivem com AIDS, então a gente tinha toda uma área de atendimento jurídico, assim, para encaminhamento de questões de discriminação, trabalhistas e outras coisas mais que a gente tinha com parceria com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, porque não é nosso papel exatamente fazer isso, né? Esse é o papel do Estado, mas a gente acolhia via demanda, encaminhava e tentava resolver de uma maneira que fosse boa para aquela pessoa, né? Questão de atendimento psicossocial. Então, a gente tinha psicólogos que faziam terapia breve, dois, três meses, até a gente conseguir encaminhar essa pessoa para algum serviço público que atendesse. Nós tínhamos o plantão de acolhimento diário, telefônico, internet. A gente tinha um serviço de acompanhamento a empresas para trabalhar com prevenção no local de trabalho, junto a CIPAT, todas essas questões. Carlos, o GAPA está nas redes sociais porque é necessário uma entidade como essa, de peso, que o GAPA tem ao longo desses quase 30 anos de atuação no Rio Grande do Sul, um Estado aí que a gente vê que está no ranking, no topo do ranking de casos notificados de pessoas com HIV? O GAPA tem uma fanpage dentro do Facebook que foi montada pelos meninos da escola da ESPM, porque eles montaram algumas campanhas para nós e nós tínhamos que veicular essas campanhas, veicular campanhas só hoje em mídia alternativa, não tem como, antigamente a gente até conseguia algumas campanhas na mídia tradicional, mas na mídia alternativa a gente consegue colocar um videozinho, então eles montaram e a gente montou isso, a gente montou com uma empresa de comunicação aqui de Porto Alegre uma página, mas a gente não consegue manter ela no ar, então a página caiu, por várias razões, não só por, estamos dizendo assim, ah, mas é tão barato manter um servidor, não sei o quê, é, isso realmente é, mas tu precisa de disponibilidade de pessoas para alimentarem o site todos os dias, senão o site cai, se alguém vai lá e pergunta alguma coisa, tu não responde e logo, acabou, né? Então, nós não temos essa disponibilidade e hoje precisaria de outras pessoas trabalhando, então o que a gente diz, a situação do GAPA hoje, ela é a imagem da situação da AIDS no Estado, o descaso, tanto social quanto de gestão, é o mesmo, é a cara do GAPA, se tu passar lá e ver a placa do GAPA lá que rasgou e está lá rasgada, é a mesma situação que a gente vê com as pessoas que vivem com AIDS aqui no Estado hoje. Será que não seria possível fazer uma campanha, já que falamos de redes sociais, pelas redes sociais com as pessoas em prol do GAPA? Pode ser, talvez pelas redes sociais a gente conseguisse fazer alguma coisa assim, eu me lembro, talvez vocês se lembrem, algumas de vocês, que lá em 98, 99, já não me lembro mais, a gente fez uma grande campanha que se chamava Casa Nova para o GAPA, naquela época nós já estávamos tentando reformar a casa, a casa já estava numa situação ruim. Essa campanha, ela foi feita no Dado Beer, estava, veio o Chico, o Chico César desenhou camisetas para o GAPA, teve vários, pessoas que fizeram imagens, fizemos um monte de coisa, fizemos uma festa no Dado Beer, o Dado Beer deu a festa para nós, estavam... Vamos ver se acontece isso novamente. Não funcionou, nós arrecadamos nada de dinheiro. Nosso tempo está acabando, o assunto é... Teria telefone de contato, de repente, para deixar um e-mail, alguma coisa para as pessoas que têm um e-mail, já começa agora. Eu acho. É aquela coisa, hoje nós não temos nem e-mail, na verdade, a gente tem a fanpage do GAPA, que entrar lá no Facebook tem a fanpage do GAPA. Então, Facebook, GAPA no Facebook. Então, Frente a Frente de hoje fica por aqui. Nós queremos agradecer a participação do Carlos Alberto Duarte, vice-presidente do GAPA Gaúcho. Até a próxima semana. GAPA Gaúcho GAPA Gaúcho GAPA Gaúcho GAPA Gaúcho